Viagens íntimas. Episódio 1. Pitchy. Ai, adorei, você não viu? Ai, adorei, eu adoro esse barilho. E aí? Viajou muito? Vai viajar? Olha, sempre nessa época do ano eu viajo, mas isso não quer dizer que eu saia pra fora, quer dizer que eu mudo a minha rotina, porque a viagem pode ser íntima também, né? E esse ano aconteceu uma coisa bem bacana. Eu, que não tenho cachorro na minha casa, não tenho gato, a única coisa que eu tenho são as plantas, eu, por sete dias, acolhi uma cachorra em casa. E isso mudou completamente a minha rotina. Foi o seguinte, eu fui ajudar uma amiga minha, que precisava viajar, mas não tinha com quem deixar sua cachorra, que é a Pitchy. Uma Pitchy Bull de 11 anos. Bem tranquila, mas que precisava de uma casa pra ficar, pelo menos aí, de sete a dez dias, que era o período que a minha amiga precisava ficar fora. E aí eu falei, bom, vem pra minha casa, eu cuido dela. E foi uma experiência muito enriquecedora. Primeiro, a gente vai dividir a mesma casa. E a cachorra tem as necessidades dela, né? Então, onde vai ficar a cama dela, onde ela vai fazer as necessidades dela, onde vai ficar o potinho de comida dela. Resolvida essa questão, aí começa a convivência. A gente vai começando a perceber quais são os hábitos e os costumes do cachorro e da nossa casa também, né? Em movimento. As meninas gostaram bastante da novidade, elas adoram cachorro. Então, foi, né? Elas sempre me pedem pra ter um cachorro. E eu falei que não dá. Mas que a gente já viveu uma experiência aí por conta das férias e essa mudança de rotina. O grande aprendizado que foi ter acolhido a Pitty aqui em casa foi observar como é importante a gente se comunicar. Porque a cachorra, ela já sabia se comunicar com as pessoas. Então, ela era bem tranquila, ela gostava de ficar onde a gente estava, ficava deitadinha, quietinha, gostava de estar junto. Mas quando ela tinha uma necessidade específica, ela levantava, olhava pra mim e latia. Aí eu já vi que ela estava conversando comigo. Pitty, o que você quer? O que você está precisando? E a gente veio por tentativa. Será que está com fome? Será que está com sede? Será que quer fazer xixi? Será que quer ir passear? Qual é a necessidade dela? E aí, ia cuidando dela. E ela, muito inteligente, ela aprendeu a se comunicar. Isso fez com que o nosso convívio nesses dez dias fosse muito tranquilo. Por quê? Porque a gente conseguia se comunicar. Então, conseguia atender as necessidades. E isso trouxe uma reflexão, essa experiência me trouxe uma reflexão muito importante. como é importante a gente estabelecer uma relação de comunicação. E, principalmente, com as pessoas que a gente convive. Porque, olha, pessoas que a gente já está convivendo em casa, seja o companheiro, as crianças, enfim. Como está na rotina, a gente tem a impressão de que a pessoa tem obrigação de saber o que eu penso, o que eu sinto. E não é bem assim que funciona, né? Então, uma regra de convívio é tão importante a gente poder dialogar, poder falar, poder expressar as necessidades, expressar as nossas intenções, né? As nossas dificuldades também. E ter esse espaço. Isso é muito importante, porque facilita muito no dia a dia. Isso pra mim ficou muito claro com essa experiência com a PIT aqui em casa. E eu fiquei mais atenta. Será que eu estou conseguindo manifestar as minhas intenções e a minha necessidade de uma forma clara e objetiva, assim como a PIT fez, será que eu também estou dando espaço pras pessoas aqui de casa poderem se expressar? Então, isso ficou uma lição de casa importante, um grande aprendizado aí, nessa mudança de rotina, dessa viagem íntima que eu fiz. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Isso faz parte de uma série que eu estou gravando aqui, a respeito dos aprendizados aqui nesse período de férias. e meu nome é Tiemia Machita e eu falo sobre Motainai, os princípios do desperdício. A gente se vê em breve. Tchau.